Um abraço forte do Senhor Quem impedirá o agir do Senhor na sua vida? Cante isso com a certeza de que o Senhor está trabalhando em seu favor Ele é o Deus que trabalha com nós a cada dia, amém? Te exaltamos o poder do Santo Rei E lembraramos a sua maravilha Pelas vidas que nós deixará esses dias Trazendo-me novas nossas vidas Te adotamos Te exaltamos o poder do Santo Rei E lembraramos a sua vida E lembraramos a sua maravilha Te exaltamos o poder do Santo Rei Te exaltamos o poder do Santo Rei Te exaltamos o poder do Santo Rei E quem poderá, quem poderá nos existir? Se a palavra de vitória já for liberada a nós Te exaltamos o poder do Santo Rei Te exaltamos o poder do Santo Rei E lembraramos o poder do Santo Rei Te exaltamos o poder do Santo Rei E lembraramos o poder do Santo Rei E lembraramos o poder do Santo Rei Te exaltamos o poder do Santo Rei E lembraramos o poder do Santo Rei E lembraramos o poder do Santo Rei Te exaltamos o poder do Santo Rei Te exaltamos o poder do Santo Rei Te exaltamos o poder do Santo Rei